Recanto Caipira, a enciclopédia da música verde e amarela com Sandra Cristina Peripato Olá meus amigos, eu sou Sandra Cristina Peripato e estou chegando para mais um Hora da Saudade Recanto Caipira Este nosso encontro diário sempre às 18 horas neste canal para falar um pouquinho da autêntica música sertaneja raiz Agradecendo o carinho e audiência de todos vocês E hoje é sexta-feira e sexta-feira é o dia do cantinho do Tonico e Tinoco com o Zeca Pérez Para contar mais um pouquinho da história da mais famosa dupla sertaneja de todos os tempos Tonico e Tinoco É com você Zeca Pérez Oi gente amiga, é o Zeca Pérez, tudo bom? Bom, hoje sexta-feira é dia do cantinho do Tonico e Tinoco Aqui junto com a Sandra Cristina Peripato Aqui no nosso Recanto Caipira É um prazer estar aqui mais uma vez com você Trazendo um pouquinho mais da história do Tonico e Tinoco Hoje eu estou com essa camiseta Ela já está comigo há sete anos Em 2016 eu conheci o Valteni Marques Lá na cidade de Uberlândia E lá ele tem esse projeto Até hoje Ele ensina viola Ele tem um grupo de viola E já chegou a ter 130, 150 figuras Agora eu não sei qual o tamanho Mas sei que ele até mudou o local Onde ele implantou o projeto Quando eu fui lá em 2016 E de lá ele ensina Muitos violeiros Muitos que têm vontade de tocar viola De cantar, de buscar raiz E aí esse Valteni Vem trazendo um grande trabalho De fim de semana Quando ele não está fazendo Alguma coisa com os alunos E que ele forma ali Uma arqueta de viola De violeiros E fazendo shows Na região de Uberlândia Ele está também com uma banda Country Ou então com uma dupla Geralmente O Valteni não está parado Sempre no fim de semana Ele está rodando Tocando Animando festa E o que me chamou muito a atenção É que em 2016 Ele fez uma semana da viola Lá em Uberlândia Nesse projeto Ali praticamente no centro De Uberlândia E lá Além da exposição Do Zeca Pérez Que eu levei a exposição Do Tonitino Estava lá também Rui Tornese Que é da orquestra Paulistana De viola caipira E ele falando De como que era Ter uma orquestra de viola Como que era ser violeiro Bom, dando Ver todo o seu conhecimento Para os futuros violeiros Ou para os violeiros Que estavam lá Já há muitos anos Com o nosso Valteni Tanto que essa camiseta Marca o quinto ano Em 2016 E ainda hoje O Valteni Está lá Formando E fazendo festa Em toda a região Um maravilhoso Trabalho Que ele faz Mas faz uns dois anos Mais ou menos Um pouco mais Um pouco menos Eu voltei Lá Em Uberlândia Lá com o Valteni Mas dessa vez Nós fizemos uma live Ao vivo lá E As histórias Que eu conto aqui Ele foi perguntando E tal E a gente foi contando Batendo papo E foi uma live Acho que de umas duas horas Mais ou menos E Muitos alunos Praticamente todos Estavam sintonizados E entre ele Entre eles Antônio Tolentino Um Um aluno Lá do Valteni E ele começou A prestar atenção E marcar Tudo aquilo Que eu falava E De repente Vem uma inspiração É No 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 Antônio De fazer uma letra Da história Que eu estava contando E qual foi Qual Não foi a minha surpresa Quando há uns Quinze Vinte dias O Valteni Me mandou Pelo WhatsApp A música Pronta Com a letra E ainda Pra Ficar mais Chamuso E mais bonito Do próprio Valteni Na viola E ainda Fazendo Dueto Ali com O Antônio Tolentino E fala Da história Do João E do José Sinceramente Eu fiquei muito emocionado Não só pelo Fato da música Né Mas Aquela música Foi o trabalho Foi o resultado De um trabalho Que eu faço Que eu venho aqui Toda semana Que eu faço No meu programa Ou Onde o pessoal Entrevista E quer saber A história Do Twin Sinoco E eu fiquei Muito feliz Em saber Que o meu trabalho É reconhecido E que As pessoas Prestam atenção Naquilo que eu falo Então Até já Mandei um áudio Lá pro Valteni E também pro Antônio Agradecendo demais Essa gentileza De fazerem Essa música Né É uma música Bonita Né Fala da história Do João E do José Que um O Tião Carreiro Em 1950 Aprendeu A tocar viola Na viola Do Tinoco Então São coisas Que a gente Vai passando E ele foi anotando E fez Essa obra Né Eu fiquei Muito feliz Então Hoje eu vim Compartilhar Com vocês Aqui do Cantinho Do Twin Sinoco Porque O fã Né Sempre foi A razão Principal Da carreira Do Twin Sinoco Se vocês Escutarem Qualquer trabalho Do Twin Sinoco Você vai perceber A preocupação Que eles Tiveram A carreira Inteira De passar Uma boa mensagem Pra você Às vezes História De De morte De paixão Mas sempre Uma mensagem Bonita Tá bom Então Essa é A minha Contribuição De hoje Quero agradecer A Sanexina Perpato Ao site E também Ao Youtube Do Recanto Caipira Por preservar Essa memória E através É o rabinho E o rabinho Baixo Oficial Zeca Pérez Anderlain Oficial Apenas No Instagram Tá bom Lá eu posto Meus Programas Fotos Antigas Do Twin Sinoco Tô lá E eu vou E eu vou Com Sandra Cristina Peripato Tô lá Vá Vá E eu vou